Música Ora boas pessoal, mais uma corridazinha de carros E hoje é um pouco diferente Pode ser este Uma corridazinha de carro Uma corridazinha GTA É isso que eu queria dizer Hoje vai ser um pouco diferente, vocês estão a ver ali de fundo Os moboinhos Pronto E já estão a ver qual é que vai ser o resultado Eu vou usar este carro só porque não costumo utilizar Bora lá Ai ai Spawna já Ai 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 que sorte Não Está bem também O cara é fixe para fazer isto Ai Ai Canta pastilha Ai Ai Estou outra Vai agora vai 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 Boa Ai Ela vai fazer uma buzina Boa Desculpa o carro De pensar que não me é safado com este carro Ó Ó para ele aqui Ai 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 Que beleza Ah que ele já aqui está Oh maricas Esquece o que é cá para baixo Espera não seja teste Se não vai fazer uma Uma pastilha Isto é para fazer o que? Ah eu não percebi era para virar Opa foi dele Estrei-me com ele Vou fazer aqui Fazer assim Que... Ai 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 Tava a me pensar que ele volta É porque ele voava Aaaah Ai 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 Eu não vou deixar o poder de fazer isso. Eu vou deixar o poder de fazer isso. Eu vou deixar o poder de fazer isso. Eu não vou deixar o poder de fazer isso. Tchê, grande máquina, meu. Isto é um carro que nunca me falha. Tchê. Falhou-me agora só os travens. Isto, pronto. Peço desculpa. Ai. Ai, 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 ai. Uuuuuh. Uuuuuh. Vixe. Isto é a paga. Não tens travens e arranco todas as rodas. É isso que acontece. Oh yeah. Eu acho que ele só anda aqui atrás de mim. Não é por nada. Tenho uma sorte com isto. Uau, vai lá para fora. Fiz uma carada. Fiz uma carada de coisas. Agora não sei não. Percorri muito na pista, pronto. Para ser assim uma coisa mais... Fafelérica. E agora vamos tentar fazer a mesma coisa. Percorrer o máximo. A distância possível. Era isso. A máxima distância possível sem bater as hélices. Pronto. Isto foi a máxima distância possível. Foi isto. Mas o que é tão fácil? Olha a grande pastilha, boy. Mas não custa nada. É só vir aqui e fazer assim. Até fazes um torque. Oh yeah. Bora lá. Este drift meu. Toca o drift. É por causa do carro. Toca o drift. Não, não saias não. Não saias não. Vai, explote. Olha, exploteou. Tchê, boy. Spawno já. Bum. Vai. Vou gozar com ele. Está a desenho de torno. Esqueci o nível dele por acaso. 31. Vamos assim. Vamos embora. Muito fixe. É bem fixe. Estas corridinhas, pessoal. São corridas pequeninas. Muito top. Dá para fazer com estes carrinhos que eu já não consigo utilizar. Nos outro tipo de corridas. Nestes assim, dá para utilizar os... Estes assim. Tipo, aquele que eu estava a usar. O outro que agora não me lembro o nome. Mas que também faz parte do meu DLC. Estes assim, pessoal. Dá para utilizar os carrinhos. É fixe. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais uma corridazinha de GTA. Muito top. Muito top. Curti um mole. Não se esqueçam de deixar o likezinho. Comentário. Dizem aos favoritos. E se gostarem muito, claro. Compartidem com os vossos amigos, pessoal. É tudo. E... Fui! Tchau. 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 Tchau.